Será que seu filho tem fimose? E se ele tiver, o que você vai fazer a respeito disso? Seja bem-vindo ao canal Priapus, sou o Dr. Wagner Reiter e hoje nós vamos conversar sobre fimose. Todo menino nasce com uma fimose que a gente chama de fimose congênita. É uma fimose fisiológica e que normalmente não precisa fazer nada. Conforme ele vai se desenvolvendo, vai passando alguns anos, por volta dos 3 ou 4 anos de idade, a grande maioria desses meninos conseguiu descolar a pele do prepúcio e o problema dele está resolvido. Apenas alguns meninos continuam com a pele fechada, sem poder exteriorizar a glande. Mas mesmo assim, com o desenvolvimento, o crescimento do membro, até os 17 anos de idade, menos de 1% dos homens terão fimose. E esses precisarão de algum tratamento no futuro. O que é a fimose? O menino nasce com uma pele, que é fisiológica, que é normal, que cobre o pênis. Cobre a ponta do pênis. A fimose é quando você não consegue colocar a glande, colocar a ponta do pênis para fora, porque essa pele faz um anel e impede a exteriorização da glande. Ela é dividida em 4 graus, sendo o grau 1, o mais fechado, que não consegue exteriorizar nada a glande. O grau 2, quando consegue aparecer um pouco da ponta da glande. O grau 3, quando você consegue exteriorizar a glande, mas forma um anel, ele estreita, ele aperta o corpo do pênis. E o grau 4, que é aquela fimose que é só o excesso de pele. Quer dizer, a pele vai, ela volta, você consegue exteriorizar toda a glande, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. O grau 4 não precisa de nenhum tratamento. Na maioria das crianças, não há necessidade de tratá-lo. Conforme eles vão se desenvolvendo, vai acumulando uma secreção entre a glande e a pele do prepúcio, e essa própria secreção vai descolando a glande gradativamente. Além disso, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo ereções cada vez mais fortes, e essas ereções ajudam a ir rompendo as aderências da pele. Como eu havia dito, menos de 1% dos homens, após os 17 anos, vão precisar de um tratamento cirúrgico para esse tipo de problema. Existem algumas religiões que recomendam o tratamento precoce, logo ao nascimento. Isso é uma coisa interessante em alguns países, principalmente em países que têm baixo índice de desenvolvimento, por causa do vírus do HPV e ajuda a prevenção do câncer do colo do útero em mulheres onde essa prática é adotada normalmente. Quando se necessita de tratamento, alguns tratamentos podem ser feitos. O uso de uma pomada, que é aplicada aqui na região, e essa pomada vai amolecendo, ela vai deixando essa área mais fácil de se exteriorizar, de colocar a glande para fora. Geralmente o tratamento é por volta de 30 dias e já deve ter algum resultado. Se não estiver tendo resultado com esse tipo de tratamento, provavelmente ele não irá funcionar. Existem pessoas, existem médicos que recomendam fazer o tração do prepúcio, fazer exercícios para forçar a exteriorização da glande, mas essa prática não está sendo recomendada pela sociedade brasileira de urologia, nem pela sociedade americana de urologia, pelo risco de trauma, de machucar a região. Ali existe um trauma psíquico para a criança, existe um trauma físico que pode ocorrer, com pequenas fissuras machucadas nessa região do prepúcio, que vão formar cicatrizes mais firmes, mais duras do que o próprio anel, dificultando mais ainda o tratamento mais para frente, e acabando em tratamento cirúrgico. Então se o tratamento clínico não está resolvendo, o resultado vai ser o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico nós dispomos de algumas coisas. Pode ser feita uma cirurgia, onde se retira o excesso de pele cirurgicamente, usando um bisturi, e são dados pontinhos que vão cair sozinhos depois de uma semana, dez dias, e a região está cicatrizada. Existe também um dispositivo chamado Plastibel, onde é colocado um anelzinho plástico, interno ao prepúcio e externo, e ele estrangula a pele. E essa pele é necrosada e acaba caindo, junto com o anel, e aquela região fica cicatrizada, uma cicatriz bonitinha. Mas, algumas crianças choram bastante quando usam esse Plastibel, e às vezes os pais ficam meio preocupados por causa desse tipo de tratamento. Essa é a afimose congênita. Existe a afimose adquirida, que geralmente vem quando o indivíduo é mais velho. Muito relacionado a traumas, na hora da relação sexual, quando ocorrem pequenas fissuras, pequenos machucados na região do prepúcio. Esses machucados vão cicatrizando, fechando, formando uma área endurecida, e essa área endurecida circularmente forma um anel, e começa a ter dificuldade para a exteriorização da glândia. Se o paciente tiver esse tipo de problema, pode se identificar no tratamento clínico, e se não houver resolução, também será indicado o tratamento cirúrgico. É muito comum também em pacientes diabéticos, que muitas vezes apresentam uma descompensação no quadro diabético, com a queixa de que estão tendo um problema de afimose. O pênis aparece bem vermelho, bem irritado, bem machucado, com secreção muitas vezes, e aquela área de estreitamento dificultando a exteriorização da glândia. E quando a gente vai ver, o paciente ou está descompensado da parte do diabetes, ou ele às vezes nem sabe que tem diabetes, e é isso que acaba levando a gente a desconfiar do quadro diabético do paciente, e indicar para ele exames e tratamento. Sou o Dr. Wagner Heiter, médico urologista da Clínica Priapus. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e encaminhe para seus amigos nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri